Queridos amigos e irmãos, para celebrar bem o Ano da Fé, em nível diocesano, deseja-se uma celebração de abertura e uma solene conclusão do mesmo a nível de cada igreja particular, de cada diocese, ocasião nesta para poder confessar a fé no Senhor ressuscitado nas nossas catedrais, nas igrejas do mundo inteiro. Será oportuno organizar em cada diocese do mundo uma jornada sobre o catecismo da Igreja Católica, convidando sacerdotes, pessoas consagradas e os catequistas. As jovens igrejas particulares, nas terras de missão, são convidadas a oferecer um testemunho renovado daquela alegria na fé que tanto as caracteriza. Cada bispo pode preparar uma carta pastoral sobre o tema da fé, recordando a importância do Conselho Vaticano II e do catecismo da Igreja Católica, levando em conta as circunstâncias pastorais específicas da porção dos fiéis a ele confiada. O desejo é que em cada diocese, sempre sob a responsabilidade do bispo, sejam organizados momentos de catequese, destinados sobretudo aos jovens e àqueles que estão em busca de um sentido para a vida, com a finalidade de descobrir a beleza da fé da Igreja, e que sejam depois promovidos encontros com testemunhas significativas da mesma. É importante aproveitar deste ano da fé também para poder ver como é que está sendo assimilado o Conselho Vaticano II e o catecismo da Igreja Católica na vida e na missão de cada Igreja particular, especialmente no âmbito catequético. Neste sentido, o que se deseja é um empenho renovado por parte das pastorais catequéticas de cada diocese, as quais, com o apoio das comissões para a catequese, das conferências episcopais, possam rever todo o trabalho catequético. Tem o dever de providenciar a formação dos catequistas, no que diz respeito aos conteúdos da fé. A formação permanente do clero poderá ser concentrada, especialmente neste ano da fé, nos documentos do Conselho Vaticano II e no Catecismo da Igreja Católica, tratando, por exemplo, de temas como o anúncio do Cristo ressuscitado, a Igreja, o sacramento de salvação, a missão evangelizadora no mundo de hoje, a fé e a incredulidade, a fé e o ecumenismo e o diálogo interreligioso, a fé e a vida eterna, a interpretação da palavra de Deus e a reforma da Igreja na continuidade, o catecismo como uma preocupação postural ordinária. Os bispos são convidados a organizar, especialmente durante a quaresma, celebrações penitenciais, nas quais se peça perdão a Deus, também e particularmente pelos pecados contra a fé. E este ano será também um tempo favorável para se aproximar com maior fé e maior frequência do sacramento da penitência. É importante o envolvimento do mundo acadêmico e da cultura para uma renovada ocasião de diálogo entre a fé e a razão, através de jornadas de estudo, de congressos, especialmente nas universidades, mostrando que não é possível haver qualquer conflito entre fé e ciência autêntica, porque ambas, embora por caminhos diferentes, tendem para a verdade. Outra coisa proposta é promover encontros com pessoas que, embora não reconhecendo em si mesmas o dom da fé, todavia vivem uma busca sincera do sentido último e da verdade definitiva acerca da sua existência e do mundo, inspirando-se também nos diálogos próprios com as pessoas que estão afastadas da igreja. O ano da fé poderá ser uma ocasião para prestar uma maior atenção às escolas católicas, aos lugares próprios para oferecer aos alunos um testemunho vivo do Senhor e para cultivar a sua fé com uma referência oportuna à utilização de bons instrumentos catequéticos, como, por exemplo, o compêndio do Catecismo da Igreja Católica ou como o Yucati. Tem propostas também para as paróquias, para as comunidades, para as associações e os movimentos. Em preparação para este ano da fé, todos os fiéis são convidados a ler, meditar atentamente a Carta Apostólica à Porta da Fé do Santo Padre, o Papa Bento XVI. O ano da fé será uma ocasião propícia também para intensificar a celebração da fé na liturgia, particularmente na Eucaristia. Na Eucaristia, mistério da fé é fonte da nova evangelização. A fé da igreja é proclamada, celebrada e fortalecida. E nós todos somos convidados a participar dela conscientemente, ativa e frutuosamente, a fim de sermos testemunhas autênticos do Senhor. Os sacerdotes, é bom que dediquem maior atenção ao estudo dos documentos do Conselho Vaticano II e do Catecismo da Igreja Católica, tirando daí fruto para a pastoral paroquial, a catequese, a pregação, a preparação aos sacramentos. E assim propondo também ciclos de homelias sobre a fé ou sobre alguns dos seus aspectos específicos, como, por exemplo, o encontro com Cristo, os conteúdos fundamentais do credo, a fé e a Igreja. Os catequistas, certamente, poderão aurir sobremaneira da riqueza doutrinal do Catecismo da Igreja Católica e guiar, sob a responsabilidade dos párrocos, grupos de fiéis, a leitura e o aprofundamento deste precioso instrumento, a fim de criar pequenas comunidades de fé e de testemunho do Senhor Jesus. Queremos que nas paróquias haja um empenho renovado na difusão e na distribuição do Catecismo da Igreja Católica ou de outros subsídios adequados às famílias que são autênticas igrejas domésticas em primeiro lugar da transmissão da fé, como, por exemplo, no contexto das bênçãos das casas, do batismo dos adultos, das crismas, do matrimônio. Certamente isso vai contribuir para a confissão e aprofundamento da doutrina católica nas nossas casas e no meio das nossas famílias, para que cada um sinta fortemente a exigência de conhecer melhor e transmitir às gerações futuras a fé de sempre. Neste sentido, é bom promover missões populares e outras iniciativas nas paróquias e nos lugares de trabalho para ajudar os fiéis a redescobrir o dom da fé batismal e a responsabilidade do seu testemunho na consciência de que a vocação cristã é também, por sua própria natureza, a vocação ao apostolado. Enfim, os movimentos eclesiais são convidados a promover iniciativas específicas, as quais, pela contribuição do próprio carisma e em colaboração com as outras pastorais, sejam inseridas num grande evento do ano da fé. Temos as novas comunidades, é que, de modo criativo e generoso, certamente saberão encontrar os modos mais adequados para oferecer o próprio testemunho de fé ao serviço da Igreja. Todos os fiéis, chamados a reavivar o dom da fé, procurem comunicar a própria experiência de fé e de caridade, dialogando com os irmãos e as irmãs, também com os das outras confissões cristãs, com os seguidores de outras religiões e com aqueles que não creem ou são indiferentes. Deste modo, se deseja que todo o povo cristão comece uma espécie de missão endereçada a aqueles com os quais vive e trabalha, com consciência de ter recebido a mensagem da salvação para a comunicar. que Deus abençoe todos nós neste propósito de fazer crescer a nossa fé e promover a fé aos outros irmãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.